Só junta mais um pouquinho aí. Tudo bem? Tudo bem? Beleza? 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 Opa! Vamos começar com os nomes. Seu nome? Lucas. Seu nome? Angelo. Fabrício. Rodrigo. Sanzi. Cadu. Wallace. Rafael. Qual o nome do grupo? All Style. E vocês vão lançar o que é? Hip Hop Dance. Com quais músicas? É um remix. São vários tipos de música. Só que é mais pro lado de hip hop mesmo e dubstep. Tem artista específico assim? Não. É mais grupo de dança mesmo. Bacana. Bem legal. Cara, vocês já dançam um tempo? Fala um pouco da história do grupo pra mim. Sim. O grupo é formado há 4 anos. Entendeu? A gente vai lutando. Ele começou com poucas pessoas, mas hoje a gente já está com 20 pessoas, no caso, no grupo, entendeu? E a gente está aí sempre lutando, querendo crescer nos festivais. Bacana. De onde vocês são? Somos do... Paratiba. Paratiba. Maneiro, maneiro. Todo mundo lá. Sim. Você quem? Jennifer. Tá. Você do grupo também? Também. Seu nome? Andressa. Tá. Vai chegando a galera e te vai apresentando. Então é um pouco coordenadora. Coordenadora é importante falar, né? É. É contigo mesmo. Você que vai falar. É. Falou que... Não sei. Como é que funciona a rotina de ensaios, entendeu? A rotina de ensaios e os dias de ensaios são uns... segunda, terça e quinta. Quando a gente está em maratona de apresentações, assim, a gente faz todos os dias. A gente ensaia, tipo, uma varanda de uma pensão. Na beira da estrada. Na beira da estrada. Na beira da estrada. Bacana. Todo mundo vendo. Dez e meia da noite, porque todos trabalham. Então, o único horário que a gente tem pra ensaiar, tudo da noite. E todo mundo chega em casa de madrugada, faz reclama, mas reclama, mas a gente sai e enfim. É. É. Bacana. Já participaram de outros concursos? Fala um pouquinho. Sim. Já participamos de... É... Foi do Popstar. A gente já participou do Popstar. Em Granjaú também. Então, acho que foi uns quatro ou cinco festivais que a gente entrou em festivais desde o ano passado. Então, a gente ganhou dois festivais em terceiro lugar e infelizmente nós fomos desclassificados mas, por causa de... foram dois bailarinos que teve que faltar e tal, aí nós fomos desclassificados. Mas é aí. A gente tá visando sempre o que vai ser, né? Bacana. A gente não dança em festivais. Festas de Versailles, festas de bairro, mas todos os eventos possíveis, a gente tá dançando, mostrando a nossa cultura, cultura do nosso bairro lá, que não tem infraestrutura de nada. Em plural, somos nós lá no bairro. Bacana. A gente leva o nome do bairro para o Rio de Janeiro do Rio de Janeiro. Estamos aí. Tem produção de figurino, assim? Sim. Fala um pouco dessa produção aí que vocês fizeram. A gente põe também os figurinos. Aí leva para a nossa costureira, né? A gente tem uma costureira adequada para fazer isso. Maquiagem. Maquiagem também somos nós. De acordo com o tema da festa, do festival, a gente põe a maquiagem adequada, figurino uniforme, visual para todo mundo. E é isso. Bacana. Vai ser só uma apresentação a todo mundo ou se vão participar de outras hoje? Hoje é só uma. Só uma. Aliás. Bacana. É isso. Valeu. Contato de internet de vocês. Facebook. Contato. Então tá. Se quiserem contratar, estamos aí. Facebook Fabrício Costa. A gente também tem a página no Face All Style Company. Número WhatsApp 975839349. WhatsApp é complicado, né? A galera que começou a disseram, mas tudo bem. Tá tranquilo. A gente podia gritar o nome do grupo. Nós somos... Olhos Iron Company. Cara, é melhor eu me afastar e todo mundo vir. Vamos fazer isso de novo. Vambora. Vamos lá. Vai, vai. Junto e vai. Pode falar no grupo. Nós somos... Olhos Iron Company. Bacana. Legal. Legal. Bacana.